Comunico pra vocês que hoje é o último vlog do canal, a expectativa é... Morte! Falou, se nós falar alguma coisa, vai tomar um pau, hein? Tinha um monte de gente me olhando, assim, olhando nós, assim. A gente vê que 2023 começou pra valer mesmo, já voltou tudo ao normal, quando o Santos tá sendo humilhado por Nicolas Careca. Mais um time verde que o Santos abriu as pernas. Salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Comunico pra vocês que hoje é o último vlog do canal, nosso último dia de vida, porque estamos indo infiltrados pra Campinas contra o Guarani. E eu com todo o cuidado, pra não ir nada de preto, pra ir até com um negocinho verde aqui, eu não visto mais... eu não visto nada mais verde do que isso daqui, jamais. E os figuras que vão comigo. Olha isso aqui, mano, só falta tatuagem da ponte. Só falta tatuagem da ponte. O outro ali tá com a camisa verde. Mas só um pouquinho, só uma gosma verde ali, de resto ele tá tudo de preto, mano. A gente não volta pra São Paulo, se a gente voltar é um milagre. A tendência é a gente ficar no IML de Campinas lá mesmo. Eu tô tentando instruir a gente pra pelo menos, sei lá... Comprar alguma coisa só por comprar, não vestir, mas comprar pra ficar alguma coisa meio verde, assim, alguma coisa do Guarani. Porque lá é foda, mano. As torcidas... não tem público lá de torcida visitante da capital, porque as torcidas de Campinas são muito perrequeiras, mano. Os caras são encrenqueiros pra caralho. Sempre que tem Santos e Ponte, eu já fui no Moisés. Aquele vlog histórico lá, aquele calor infernal de Campinas, 11 da manhã. A torcida da ponte aquele dia tentou invadir o nosso setor. Todo jogo é isso aí, por isso que cortaram visitante. Porque não só nos jogos contra o Santos tem isso, como todos da capital. Minha primeira vez no Brinco de Ouro, né... Não sei nem se eu vou pisar lá, se a gente vai conseguir pisar lá. Chegar até entrar lá mesmo com essas vestimentas. Peixão e Guarani, 21h35, com muita expectativa de chuva em Campinas. Chuva de sangue também, será? Chuva de pisada na cabeça. E é a primeira vez em algum vlog que eu tô de óculos, que é a única coisa que eu consegui disfarçar aqui. É um bar quente, né? Um super-homem. Põe os óculos já, né? Talvez a gente precise do super-homem hoje pra salvar nós lá. A playlist dele colocou no aleatório a primeira música que apareceu. Me salve! É a nossa música de hoje, mano. No grupo, a gente mandou num grupo pra amigos assim de Campinas, que acho que talvez vão infiltrados hoje também. Nego de Campinas que mora aí, mano. Todo mundo falou, ó, pelo amor... Pode vir, se quiser vem. Só não vai de preto. Só não usa preto. Pelo amor de Deus, mano. A nota é que esse aqui não volta pra São Paulo. Esse cara vai ficar no IML lá, mano. Esse cara tá falando um monte aqui. Mas o que me anima um pouco é que acho que vai chover pra caramba. Debaixo de capa de chuva, todo mundo tá de branco. A próxima música. Morrer por você. Santo! Morrer por você. Quando perguntarem pra Laura no futuro, minha filha, onde foi seu pai? Ela vai falar, ó... Foi comprar isso aqui, ó. Será que é por aquilo que a gente vai subir pro céu? Pro paraíso? Passou um caminhão, mano, agora. A traseira inteira do caminhão, mano. Era toda fechada com a imagem de Jesus. Mano, enorme. Enorme, enorme. Tem dias que é noite, mano. Já tamo vendo Jesus aqui. Fechoto tem um kit de escoteiro, mano. Cara, tem um kit de escoteiro aqui debaixo do banco. Tem capa de chuva já. Ele lembrou agora. Mano, por enquanto tá de boa. Olha como o Na Star também. Tá de boa, mano. A gente deu uma desbaratinada aqui na loja do Guarani, só pra dar uma... Né? Pra quebrar o clima um pouquinho aqui. A gente vai comprar ingresso. Vamos ficar no tobogã inferior. O tobogã superior é onde sempre ficam as organizadas do Guarani, né? Furo Independente, a Guerreiros. Mas agora eles estão nas cabeceiras. São nas partes laterais do estádio, atrás do gol. Né? Então, onde a gente vai ficar hoje é um setor mais familiar, mais tranquilo também. Então, pode ser que a gente volte pra casa vivo hoje. Fazer parte do futebol americano do Guarani. Não, o Santos Tsunami é melhor. Aí, ó. Olha o que assinou aqui. Elano, nosso ídolo. Não falei de quem. Eu não entendo, mano, se até o Santos do Gesualdo ganhou do Guarani, como que o Santos do Pelé perdeu de 5x1, mano. O foda é que, mano, eu fui puxar os bagulho aqui, ó, de carteirinha e tudo, de meia. Aí, mano, você, ó. Eu já deixei a carteira do Santos lá em São Paulo, mas aí você começa a tirar as bagulho, ó. É tudo, ó, faço o rei. Aí, ó, faço o rei da minha filha. É tudo os bagulho de Santos, mano. Um monte de gente na fila, ainda bem que ninguém viu. Por enquanto está de boa. Tem mais policial do que torcedor, então... Por enquanto está suave. Sabe o que é foda? Eu tenho muito inscrito do canal, seguidor da página, que é bugrino. Esse que é meu medo, mano. Aí, né, numa situação assim, imagina, vai, o Santos começa a ganhar, ganhar dos caros, os caras se irritam. Por mais que gostem do trampo, a coisa mais fácil é falar, ó, o mano é santista ali, o mano é santista, é conhecido. Onde a gente estava mais pra trás era a entrada das organizadas, né, onde a gente estava por ali, que era perto da loja. Agora a gente vai pro nosso setor, que é a Tobogã Inferior. Não pode passar na mesa, não é, não é, não sou de morão. Agora sim, vamos entrar. Finalizamos o dogão. É isso, agora é brincão. Mais um estádio aí, acompanhando o peixão. Brinco de ouro da princesa, carimbado. Última vez que eu fui infiltrado em jogo, puta, deu ruim. Tive que ir lá pra delegacia, prestar esclarecimento. Foi contra o São Paulo, 2016, na Caimbu, 1x0, gol do Copete. Dias depois, foi lá, os policiais lá, batendo na porta de casa, com intimação e tudo, tive que ir lá na delegacia, prestar esclarecimento, tudo, depoimento. Edu tá em todas, tá em todas, tá em todas. Até nos que não pode, o Edu tá. Falou, se nós falar alguma coisa, vai tomar um pau, hein. Falou que se ver esse antista comemorando, vai tomar um pau. Vai tomar um cacete. As organizadas estão ali, ó. Dessa vez, realmente, eles ficam aqui em cima. Mas estão ali, ó. É, já começamos se arrependendo de ver. Vai tomar no Clube Bauer, que é filho da puta. Sagueiro de mãe. Porque tá muito foda de gravar. Tá muito foda, tipo, eu tava, assim, de boa, assim, apoiado na grade ali, de boa. Aí passou um cara, assim, passou por mim, assim, falou, tá moscando, tá moscando. Aí, tipo, eu fingi que eu me ouvi, tá ligado? Tá foda de gravar, assim, qualquer lance de perigo. E, tipo, tem um monte de gente me olhando, assim, olhando nós, assim. Qualquer lance de perigo que aparecia, o pessoal olhava pra trás pra ver, tipo, como que a gente tava reagindo. Então, acho que tem gente aí que já descolou, tá ligado? Mano, os caras não dá, eles são emocionados, mano. Ele começou a, tipo, xingar os jogadores do Santos pra dar uma disfarçada. Mas, mano, ele xingou o Bauer, irmão, mano. Ele é o Bauer, irmão, filha da puta. Que torcedor do Guarani conheceria o Bauer, irmão, mano? Cada escolha é o jogador mais específico do Santos pra xingar. Ele ainda gritou, tipo, ô, juiz de Série B. Aí, mano, os torcedores do Guarani tudo olhou pra trás. Porque o Guarani joga a Série B, porra. Intervalo de jogo. Uma bosta, uma bosta. A do Star Wars. Aí, ó. Mano, não é isso. Que o cara me dá uma espadada no pescoço do Bauer, irmão? Cadê o solteiro pra ser o anãozinho lá do Danarro? Os caras me falaram aqui que o senhorzinho Edu passou mal. O senhor que tá em todo jogo. Passou mal aqui e foi embora, mano. Parabéns, João Paulo e Bauer, irmão. Da hora, mano. O bagulho foi da hora. Pelo menos aleatório, mas da hora. O Santos é ridículo. Nem começou o segundo tempo direito. Começou o jogo, fez um pênalti escroto. Começou o segundo tempo. Tomou um gol, escrotando, nem vi, mano. O cara, olha o que o Santos faz com o cara. O cara não fumava. O cara sai do jogo como? Puta que pariu, caralho. É impressionante, mano. Não pode ver a cor verde que já abre as pernas, mano. E treme, treme. E treme. Treze anos depois, perdemos. Foi só o Gui. É, ano passado, nos jogos fora, os únicos que eu fui, o Santos ganhou. Ganhou do Juventude, ganhou do Goianiense e ganhou do Bragantino. Os únicos fora que eu fui. Agora já comecei mal no ano. Mas era mais pra conhecer o estádio, tá ligado? Eu imaginei, sendo um time de verde contra o Santos, eu já imaginei que isso daí poderia acontecer. E agora, no finzinho, mano, foi o momento mais tenso. A gente subindo a escadinha pra ir embora, que é a que vai todo mundo junto. Aí o pessoal atrás, assim, falando, tipo, é, Santista, filha da puta. Nós tava ligado que você estava aí. Chupa. Caiçara do caralho. Volta pra praia. Caiçara, filha da puta. Campinas é melhor que São Paulo. Vai tomar no cu. Sorte que o Santos perdeu, mano. Se o Santos ganha aqui, a gente apanha hoje, certeza. Sorte não, né, mano? Mas, enfim, sorte pra nossa integridade física. Já conheci, beleza, já era. Agora eu só piso aqui quando acaba essa porra dessa punição de torcida única em Campinas. Tem que voltar pra ganhar, porra. Né, mano? Pô, eu tava cinco jogos invicto aqui, mano. Cinco jogos invicto. Fechou, rapaziada. Tamo junto. Não esqueça de deixar o like, se inscrever. Tudo pelo Santos. E não se iludam, mano. 2023 vai ser um 2022, talvez até piorado, sei lá, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.